Como que vocês se enxergam na velhice de vocês? Nossa senhora, mais chato do que a gente já é, né? Olha, eu já parei pra pensar. Eu espero estar velhinho do seu lado. Muito obrigado. Agora, aonde, como aí, já não sei. Já não sei. Porque aonde é bem complicado, que eu vou te dar um exemplo. Ele gosta de interior, eu não gosto. Ele gosta de mato, eu gosto de praia. Mas praia também nem mato, porra. Dá pra fazer um misto ali. Vai pra Ubatuba que você pega os dois ali. É que a gente tem uma apreciação que a gente tem uns amigos que a gente quer morar todo mundo junto. Você quer morar numa comunidade. Numa comunidade. Pô, que legal. A gente já pensa nisso há anos. Porque são os amigos que a gente sempre teve. Hoje em dia é moda. Um terreno, entendeu? A gente já tem tudo desenvolvido. Porque hoje em dia existe isso. Antigamente a gente pensava nisso. Porque a gente falava, a gente vai ficar todo mundo com house. Ah, mas se a gente se conhece desde os 14 anos, a gente velhinho lá, a gente vai lembrar de quem você é. É, caraca, que legal isso. E aí como a gente já pensou que a gente não quer ser, tipo, trabalho pra ninguém, eu, né? Foi mais uma loucura da minha cabeça eu e minhas amigas pirando numa festa uma vez. Como a gente não quer dar trabalho e a gente não sabe como a gente vai estar de dinheiro, então é mais fácil. Pensa, você compra um sítio aqui do lado. Constrói uma casa matriz, onde você tem uma cozinheira, uma faxineira, um fisioterapeuta, alguém que possa te ajudar, uma piscininha. Várias casinhas em volta, onde tem dois quartos, uma cozinha de apoio. Pra gente receber, sei lá, um netinho, uma visita. Então todo mundo cuida de todo mundo, todo mundo divide a comunidade, já gata. Quem tiver melhorzinho, quem tiver melhorzinho, cuida dos outros. A gente planta as coisas. Os caras vão montar um acampamento hippie de terceira idade. É uma ecovila de terceira idade. É, exatamente. Só que aí é bem isso, não sou só eu e ele. É eu e ele, tem mais, tipo, tem amigos nossos que são casais, tem amigos nossos que são solteiros. Você, né, cara? A gente sempre, porque é bem isso, gente. É uma condição que a gente tem desde pequeno. Cara, que legal pensar dessa forma. Porque assim, infelizmente ou felizmente, cara, a gente vai ficando velho, velho, velho. A gente vai ficar sozinho. É. Nossos filhos vão ter a vida deles, vão ter os filhos deles, então... A gente não quer, entendeu? A gente quer ser aquela coisa legal, sabe? Vamos pro sítio da vovó brincar, vamos pro sítio da vovó. É. Aí a gente vai ficar se xingando, a gente fala mesmo. Porque são amigos que a gente já tem há muitos anos. E é bem, sabe aquele amigo que você acorda de ressaca? Você vai pra casa do cara só pra xingar o cara. Então a gente já tá acostumado com essa. Então é bem isso, a gente vai estar todo mundo velho, todo mundo acostumado. A gente vai ficar junto. E isso é uma apelação que a gente tem mais ou menos com uns 15 amigos nossos. Na minha galera a gente fala isso também, de ter... A gente nunca falou de montar Ecovila tão profundamente. Mas a gente tá já uns... Antes da pandemia, logo ali quando virou, a gente tava vendo tipo de alugar um sítio anual. Pra ir todo mundo pra esse sítio, tipo, sabe? A gente fez isso, a gente filmou a galera pra casa da minha mãe. E aí a galera trabalhava. E aí final de semana ia tipo um monte de gente pra minha casa. Caramba, assim, foi... A gente trabalhou uma semana junto. A gente falou, não, vamos alugar um ano. Aí tipo, ah, um sabe, não sei o que. Aquele negócio de pandemia, tava tudo meio incerto. Uma galera com medo e tal. A gente não fez. Mas a gente quer agora que voltou ao normal, tipo, alugar pro ano um sítio. Sim. Meio que falar assim, ah, sei lá, o sítio tem... Cabe 10 pessoas. Estamos em 15. Tipo, a galera só avisar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Se for os 15, a gente se aperta. Se não for os 15, quem for, vai ter tipo uma galerinha lá. Mas não adianta. A gente já tentou fazer isso. Quando não vai ninguém, não vai ninguém. Quando vai todo mundo, vai todo mundo. Pode ficar sossegado. Tem que caber, tem que caber, né? Tipo, o povo... Ninguém quer pegar o final de semana sozinho e ir com a menininha. A galera quer ir com o filho do amigo, pra levar o outro bêbado junto. É sempre assim. Mas é legal. A gente sempre faz isso lá em Cambori. É uma porcaria. Depende, você olha a casa, tinha três neguinhos, você acorda no domingo e tem 20. Você fala, oi? A casa não é nem minha, mas eu sou a chata. De onde apareceu tanta gente na sua casa? Ô, DVD. Fala, Marcão. Você tá de sacanagem que você não tá inscrito no nosso canal de corte? Não, mas precisa. Ô, cara, você que faz essa merda, você não tá inscrito, pô. Mas por isso mesmo, eu tô lá acompanhando, eu vou ver depois de novo. Pelo amor de Deus, se inscreve nesse negócio agora, curte os vídeos. Tá bom, Marcão. Olha, eu vou ver se você tá no canal oficial também, no Elementar Show, hein? Esse também tem que se inscrever nos dois? Você tá de sacanagem, só pode ser, não aguenta mais. Tá bom, Marcão, vamos me inscrever, caramba. Vamos me inscrever. Ó, vou dar like no último. Desligou, filha da puta. Tchau. Tchau. Obrigado.